D-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Como foi que você acabou me aprendes? Ia mesmo. Eu ia cantar o metal. Pau. Nada é que assim é regional. Vem cá, chega. Tal. Patau Patau Baş Saí gilá, de São Caetano, pra Quebrar meu nome Um te R Цеці Glory A Vou Quando eu vou dar pra pegar eu te segurar tchau uma vez E eu ap родi Rit d'â $%$%$%$%$%$%«%$%%%%$%%%$%$%%%$%%%%%$%$%%%$%$%%$%%%%%%$%%%%%%$%%%$% . Agora o. . . Jeito rápido de tocar. . . . . . O Angra diz que a música nova era gravada em 2001. Marca de uma das maiores bandas. Reboleta Nada a ver com a música do Angra foi o Zac Apagodin Estava num centro de Urollack por trás da j cuts E mora na cidade de Sao Jutsul por lado, correndo por 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 Jutsul por lado, quando ela voa Melodia copiada por uma banda de samba fez com que uma banda de heavy metal He-Heavy Metal He-He-He-He-He-He-He- Pagode Tô viado? Sou viadão!